O que foi, Otávio? Esqueceu alguma coisa? Era você, não é, Sam? Era você, o amante de Eva. O que você estava dizendo? Aquele quadro não estava ali por acaso. Não, não estava. Ele chegou do Moldureiro. Eu lhe disse. Você disse, sim. Você disse, eu acreditei. Mas alguma coisa ficou matelando aqui na minha cabeça? Otávio, você está cansado. Vá para casa. Amanhã... Amanhã não, Sam. Amanhã não. Tem que ser agora. Você contou com uma confusão na minha cabeça, não é, Sam? O Otávio é um idiota desmemoriado. Deve ser burro também. Otávio, por favor. Você não sabe o que está dizendo, meu amigo? 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 Você me chama de amigo. Quem é você? Samarina. Eu não te conheço. Otávio, você está atordoado. Eu posso explicar tudo. Não há motivo. Ninguém coloca o quadro de uma mulher na parede daquela forma só porque chegou do Moldureiro. Alguma coisa estava aqui na minha cabeça e eu não sabia o que era, mas agora eu sei. Era o seu jeito de olhar para a Eva. Copo de uísque na mão. Tudo isso é imaginação sua, meu amigo. Nunca mais me chamo de amigo. Ouviu? Nunca mais! Eu vim aqui naquelas noites, Sam, te olhei assim na cara. Eu estava desesperado. Você lembra? Que idiota que eu fui! Que idiota! Que papel! Você deve ter gargalhado depois que eu saí daqui. Eu te perguntei qual era o nome do amante de Eva e você disse que não sabia, Samarino. Disse que não sabia. Me olhando assim, na cara, nos olhos. Você nunca faz geste. Você não fala em nada. Eu nunca menti. Eu nunca menti. Era toda verdade. Eu nunca soube que Eva tinha um amante. Isso tudo é imaginação tua. Você está fora de si. Você não sabe o que está dizendo. Você está louco. Estou louco, sim. Estou louco. Já devia ter acabado com você, Samarino. E é isso que eu vou fazer. Você lembra que naquela noite eu disse que mataria o amante de Eva? Só me faltava o nome dele. Antônio Samarino. Idiota! Cretor! Você aproveitou do meu amor por Eva, da veneração que eu tinha por aquela mulher. Eu era cego de amor por Eva. Fiquei cego pra tudo. Não via os olhares que trocavam. Não senti o cheiro de sexo que exala dos amantes. Talvez tivesse sido eu mesmo, o idiota do Otávio, que levou as cartas de um pro outro. Que cego! Que idiota que eu fui! Idiota! Idiota! Sim, você sempre foi o monático Otávio. Muito antes de passar naqueles 18 anos dormindo. A sua estúpida, idiota, maneira de olhar o mundo. Um Don Quixote patético, lutando contra a sua própria incapacidade de viver a realidade. Cala a boca, Samarino. Cala essa boca. Você não quer a verdade. Então eu vou lhe dizer. Eu fui amante de Eva, sim. E ela falava coisas de você. Se queixava. Você nunca foi um homem pra lhe dar segurança. Pra dar tudo que uma mulher como Eva merecia. Uma mulher fantástica. Linda. Sensual. Que precisava de um homem que lhe desse segurança. De um homem que a fizesse vibrar de paixão. Eu vou matar você. Ferreira, como você não merece viver, eu vou te matar, Samarino. Assassino. Você é um louco, assassino. Que isso? Pai, soltando logo, meu pai. O que vai matar o meu pai? É daqui, garota do diverso. Para com isso, pelo amor de Deus. Calma, seu Davi, calma. Sai daqui, Otávio. Sai, senão eu chamo o hospício pra te levar. Sai, vai pro inferno. Vou matar lá pra você comigo, senão.